Saudações atiradores, tudo bem com vocês? Eduardo Almeida aqui em mais um vídeo do canal do CTEco de Tiro e nesse vídeo eu estarei falando pra vocês a respeito da CZ 2075 RAM essa que é a subcompacta da CZ a pistola CZ 2075, eu vou chamar aqui de apenas 2075 é uma pistola subcompacta que funciona em sistema de ação dupla e semi-automática totalmente semi-automática é uma arma totalmente compacta feita para defesa pessoal essa arma aqui ela foi feita para tiro instintivo você vai entender o porquê apesar do seu tamanho muito pequeno a CZ 2075 ela comporta pelo menos 10 disparos 10 munições no calibre 9mm e pelo menos 8 munições no calibre .40 lembrando que ainda vai ter uma munição aí na câmera então nós estamos falando de uma arma que é subcompacta mas que tem uma alta capacidade praticamente uma GX4 na questão da capacidade total da arma porém a CZ 2075 tem um cano de 3 polegadas e apenas 700 gramas quando totalmente descarregada então você pode perceber que é uma arma aqui feita para um backup com alta capacidade de disparo e além de tudo isso ela é uma arma que possui seu sistema de recuo curto para disparos de até 50 metros com total precisão então nós estamos falando realmente de uma arma como eu mencionei uma arma totalmente feita para o backup que tem uma alta capacidade além também de um ótimo alcance quando empregada para defesa pessoal como eu havia mencionado essa arma ela foi feita para o tiro instintivo e o motivo é bem simples todo o seu sistema foi desenvolvido para que você consiga realizar disparos sem precisar realizar visadas como eu já mencionei exaustivamente nesse vídeo ela é uma arma feita para a defesa pessoal que é o intuito primário dessas armas subcompactas uma arma que você possa utilizar como backup como a segunda arma caso a primeira venha a ter algum problema você precise resolver uma situação ali com uma segunda arma caso não seja possível resolver a primeira pane em todos os testes que foram realizados com essa arma a mesma apresentou uma vida útil muito interessante mesmo utilizando munições mais P ela mesmo assim vai conseguir trazer uma durabilidade muito boa e a mesma traz um sistema de mira de 3 pontos onde os 3 pontos eles são luminosos então você vai conseguir realizar uma mira mesmo em ambientes com baixa luminosidade bom e agora nós vamos para a ficha técnica dessa arma a CZ 2075 a arma possui um peso de aproximadamente 700 gramas e tem versões no calibre .40 e 9mm Luger armação de liga leve e polímero além da sua empunhadura em borracha sistema de ação semiautomático e dupla ação além da trava do percursor trava de segurança também miras fixas e decoque capacidade total em sua versão de 9mm de 10 mais 1 14 com a extensão do carregador e .40 de 8 mais 1 10 com a extensão do carregador além da sua altura, largura e comprimento total serem de 120 por 32 por 168mm respectivamente e o comprimento do seu cano total de 3 polegadas ou seja, aproximadamente 75mm então pessoal, essa foi a ficha técnica aqui da arma eu espero que vocês tenham gostado dessa arma subcompacta que é uma proposta tão interessante e tem cada vez ganhado mais alcance aqui no nosso mercado brasileiro cada vez mais os nossos atiradores eles percebem a necessidade de ter uma arma para backup além disso, o mundo inteiro já tem testado a possibilidade e a utilização de armas cada vez menores por isso as microcompactas e subcompactas tem ganhado cada vez mais espaço bom, eu vou ficando por aqui deixe um comentário se gostou deixe um gostei também até a próxima até a próxima até a próxima